Bom, não tenho muito tempo aqui para palestrar, mas eu gostaria que virasses para o lado de uma mulher e diz você tem uma das melhores tarefas do mundo. Vira para outro e diga parabéns por que esmai. Parabéns por que esmai. Parabéns por que esmai é uma das melhores tarefas que o nosso Deus nos concedeu. E nós encontramos algumas mulheres que não conseguem ter filhos. Elas gastam tudo aquilo que têm para poderem ter essa tarefa de ser mãe. Antes de eu ser mãe, eu tinha 64 quilos quando eu me casei. Tornei-me mãe, a primeira viagem ganhei 35 quilos. A segunda viagem, e não consegui perder, ganhei mais outros quilos. Na fase da amamentação, o meu esposo, coitado, casou com uma mulher e começou a viver com outra. Na segunda viagem, ganhei 45 quilos. Juntaram com os outros que não consegui perder. Enquanto eu ganhei mais 45 quilos, eu me vi com, por aí, quase 145 quilos. Aí eu olhei para mim e disse, não dá, não. Comecei com o processo de emagrecimento e tirei 60 quilos de mim. De novo, eu disse, duas meninas, não. Eu preciso ter um rapaz. Orei a Deus e disse, Senhor, me dê a dádiva de ter um rapaz. Esqueci a elegância do corpo. Esqueci tudo. De novo, para a terceira viagem. E pela graça de Deus, Ele me deu uma rapaz. E nessa viagem, ganhei mais 35 quilos. E quando comecei a amamentar, era aumentar mais quilos. Hoje eu posso tirar a roupa, enfrente o espelho e dizer para mim mesma, valeu a pena o peito caído, valeu a pena as frias, valeu a pena, valeu a pena. Porque há uma alegria em poder ser mãe que ultrapassa as imperfeições que o nosso corpo pode nos dar. Existem aquelas mães que vão à maternidade, voltam, como se nada tivesse acontecido. Mas existem outras mães agraciadas, como eu, que quando vão à maternidade, o estrago é maior. Mas ao mesmo tempo, a alegria de ver alguém te chamar de mãe, alguém te pedir de ti, é maior do que qualquer imperfeição que nós possamos ter. Uma salva de palmas para todos. Bom, eu vou falar dos tempos estes que a mulher, ela perde a sua essência. Porque o ser mulher é uma das grandes obras que Deus fez. Reparem numa coisa, que Deus fez o céu, fez as estrelas, fez o mar, fez o homem, fez todas as coisas. A Bíblia diz que, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez a mulher... Gente, olha só o espetáculo de mulher que está aqui a nossa frente. Deus, quando fez a mulher, a Bíblia diz que ele mudou o vocabulário. E viu Deus que era muito bom. Tudo era bom. Mas quando Ele fez a mulher, Deus fez algo tão perfeito, mas tão perfeito, que o diabo logo de seguida começou a interferir na vida da mulher para mostrar a Deus que Ele falou naquilo que Ele fez. E nós fomos dados a nobre missão de continuar aquilo que Deus começou. A primeira mulher foi gerada do homem, porque Deus abriu em Adão e da costela dEle tirou a mulher. Significa que a mulher estava dentro do Adão. Mas os outros homens e mulheres que vieram foram gerados da mulher. Nós fomos dados a nobre missão de poder gerar vida, poder dar vida, poder ser pessoas que dão continuidade daquilo que Deus fez. Nós geramos vida dentro de nós. Até quando Deus quis fazer o segundo plano de redenção do homem, Ele usou a mulher para poder adotar o Messias dentro do ventre dela. Nobre missão. E por causa disso, hoje em dia nós estamos numa sociedade que anda a mil. Uma mulher que não trabalha, dizem que não trabalha, não faz nada, é improdutiva. Eu não concordo. Eu acho que ser mãe, ser doméstica, deveria ser um emprego que nos faz milionários. Se nós até precisamos de auxiliares dentro de casa, significa que é um trabalho por excelência. É um trabalho mais do que um trabalho circular, porque saia para fora e fazia outros trabalhos. Nós temos a nobre missão, não só de trazer ao mundo. Eu costumo dizer que mãe não é só aquela que traz ao mundo. Existem algumas mais aqui que não trouxeram ao mundo, mas elas têm feito o papel de mãe, de uma maneira que merece um aplauso. Mais até do que aquelas que conseguem ficar nove meses e são desnaturadas. Pelo simples fato de nós sermos mulheres, nós já fomos colocadas no nosso DNA. Fomos colocados dentro de nós a capacidade de poder criar, de educar, a capacidade de poder formar o homem do amanhã. Se nós, mulheres, fizéssemos o nosso papel como deve ser, hoje em dia nós não teríamos homens que violentam as mulheres, hoje em dia nós não teríamos ladrões na forma, hoje em dia nós não teríamos prostitutas na forma, hoje em dia nós não teríamos delinquentes no nosso país. A mulher, ela tem uma obre missão de educar alguém, de forjar o caráter, de mudar a personalidade de alguém e lançar na sociedade pessoas qualificadas, pessoas com caráter, pessoas de valor inestimável. Mas muitas vezes nós não fazemos o nosso papel. Deixamos para babá, deixamos para empregada, deixamos para os avós, deixamos para as escolinhas, deixamos para a escola. Ei, mulher, nós não podemos fugir da nossa nobre missão de educar, de transformar, de dar valores a esse novo ser. Nós vimos as crianças aqui a apresentar. São coisas que foram ensinadas, foram motivadas pelas suas educadoras. O papel da criação dos filhos nós nunca podemos deixar de lado porque nós temos dinheiro. O nosso dinheiro não pode transformar o caráter, não pode forjar o caráter do nosso filho. É por isso que muitas vezes nós temos filhos que nós não conhecemos. A gente diz, não, isso tem que ler na mãe, isso tem que ler na papá, isso tem que ler na empregada, isso tem que ler na professora escola. Porque nós somos, nós somos mais, fugimos da nossa missão porque agora as coisas são currinhas, eu tenho que ir à faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isto. Então não faça filhos, se não tem tempo para educar os filhos. filho, filho não é só lá em visitar, tirar foto no Facebook, postar no Facebook no Instagram e dizer família feliz. Filho não é para isso. Quando nós temos as crianças, significa que precisamos estar preparados para poder fazer ou educar os nossos filhos. se você é capaz de poder nascer, significa que já tem maturidade suficiente para passar valores a esta criança. Muitas vezes as mulheres não têm tempo, estão apressadas, querem ir à faculdade, vai fazer duas faculdades, está apressada, querem ir trabalhar aqui, trabalhar, agora lá, querem ganhar dinheiro. é bom o dinheiro. Compramos extensões, compramos vestidos, fazemos, compramos casas, mas nós não podemos fugir daquilo que Deus instituiu. A nova missão de educar, a nova missão de instruir é da mulher. Nem do homem. Eu disse, a primeira mulher saiu do homem, mas a seguir todos os seres humanos que estão neste mundo não vem de nenhum homem, nem vem do acaso, vem da mulher. Quando nós temos, eu lembro que no primeiro ano, na hora que eu tive a minha filha, a noite eu acordava para o esposo, uma hora, acorda, o meu pai está chorando, me ajuda. Ele pegava, e dando uma mala, nem um minuto. Gente, fiquei nove meses a carregar sozinha. Fui na maternidade dar parto sozinha. eu estou cansada. Tudo aquilo que eu quero é descansar. Pelo menos ele me ajudar. Um minuto só. Acho que tem uma amamenta. Acreditem. Um dia minha filha começou a chorar na madrugada de sinal a cor. o bebê Chorou, chorou, chorou-te. Não vai. É. E tu me matou não estás ouvir bebê chorando? Eu não sei tão ouvido, porque que não é? Eu não sei. Não, você está a ser injusto. O bebê é nosso. nós temos que cuidar juntos. Existem homens que têm paciência para crianças, mas existem homens que não têm nenhuma paciência para crianças. E não vai ser você que vai insistir, vai brigar, vai perder energias, vai perder roupa. Acordei, peguei meu bebê, fiz calar meu bebê, deixei o bebê a dormir. Na segunda gravidez, eu nunca acordei meu marido para me ajudar com a criança. Na terceira gravidez, pior, eu via que ele não vai na pele. Mesmo que eu lhe acorde, só vai ser um minuto que vai me entregar a criança. E eu não quero brigar, não quero perder energias para brigar para coisas que não tem sentido. E eu pude perceber que a mulher quando tem filho, ela vem com uma dose de paciência. Ela tem um cuidado especial. Mesmo que ela nunca pegou criança. Quando nasce, consegue cuidar daquela criança da maneira especial. Aí vem tudo junto, o amor, vem o amor, vem a criança, vem com o amor, vem com paciência, vem com o cuidado. Nós nos tornamos médicas. Nós nos tornamos psicólogas. Nós nos tornamos sociólogas. Nós nos tornamos juízas. Acreditem que na minha casa muitas vezes, agora que somos três, existem reuniões administrativas, existe um corpo ali onde há o advogado, onde há juiz. E eu fico ali a julgar as causas. e ainda julgarmos a sabedoria para não inocitar o culpado. A mulher ainda tem essa capacidade. Mas nesta sociedade moderna, nós temos perdido valores por causa de dinheiro. Nós temos perdido valores por causa de status. Nós temos perdido a não permissão de poder ser mãe, de poder educar os nossos filhos, de poder instruir os nossos filhos. Nós temos perdido isso porque nós estamos numa sociedade apressada, numa sociedade egocêntrica, numa sociedade gananciosa. e cumprimos isso com o quem? Quando a criança diz mãe, quero aquele boneco, tá bom. Luísa, vai comprar aquele boneco que ela quer, leva ela para escolher. Hoje, quando vamos à loja, vamos para as crianças verem escolhendo o que elas querem. Quando diz mãe, quer isto? Está bem. Mãe, quer aquilo? Está bem. Mãe, quer ir à Disneylandia? o sonho da minha filha mais velha, tem 10 anos. Ela chegou e disse para mim, mãe, eu disse assim, olha, podemos negociar uma aniversária de 10 anos? Por quê? Ah, que eu queria ir para a França, para a Torrefer, e na Disneylandia. Quero ir à França, sim, mãe, quero ir à França, eu quero ir ver a Torrefer, eu contei, eu contei de antes, nem sonhar em ir para a Fica de Souza, sozinha, você contei de antes, é que eu negociar a festa de aniversário, é? Pela viagem à França. Estamos num tempo em que a aceleração do tempo não pode nos fazer não ser pais ou mais que limitam ou que dão limites aos nossos filhos. Queremos pagar a nossa ausência com presentes, com roupas, com viagens, com permissividade à extrema, crianças pequenas com celular, com Android, com acesso à internet, a tira selfie, o meu telefone não é meu, é nosso com as crianças, até tempo negro, já li, é entra a ver e às vezes existem coisas de adultos que os crianças começam a ver de tanto que nos permitimos demais. Estamos numa sociedade moderna, mas nós nunca podemos esquecer a essência de ser mãe, ser mãe não é ser permissiva, ser mãe não é tudo aquilo que a criança quer, a criança tem no tempo que a criança quer, isso não é educar, é estragar. e nós nunca podemos educar as crianças pensando que nós somos eternos, nós temos que educar as crianças preparando-as para elas serem crianças autossuficientes, crianças que mesmo com a nossa ausência, elas vão permanecer com valores, não vão ser delinquentes, não vão ficar frustrados, gente, nós temos crianças, nós estamos a criar crianças hoje em dia, doentes, e nós estamos a criar não pode tomar água de chuva, não fica agrepado, eu fico, tem que poder ter o seu ar, não pode ficar na praia, na piscina, assim, criamos crianças frágeis, quanta chuva já caiu aqui? Ah, não, só pode beber água mineral, meu filho, será que você mãe é eterna? E se você passar deste mundo para o outro, se você só tem três dias, cinco dias, será que você está preparando os seus filhos para poderem sobreviver sem você? quem é que acha que vai dar os mínimos que vocês estão a dar aos teus filhos? Eu não, eu, 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 eu tinha, a minha avó, aqui, este cookie, ela dizia assim para mim, aliás, eu nunca gostei de feijão mesmo, então, eu fui um tempo de muita fome, que nasce era feijão, aquele feijão, aquele feijão ainda, na, 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 aquele fresco, água e sá, para levar para a escola, para ir comer aquilo, era nosso lanche, voltava o almoço, cheio, de feijão mesmo, jantar, jantar, feijão e empapilado, dada, com tichão, cheio, era feijão mesmo, porque, nós nem comíamos, chegava, então, quando, ela nos dava um prato, eu olhava, a minha irmã, era dizer, ganho, aí, quando eu chegava, perguntava a minha irmã, o que eu não quero, ganho, ganho, gabiú, durante muito tempo, nós chamávamos, até hoje, chamávamos feijão e empapá, de ganho, gabiú, não se cozinhava outra coisa, em casa, porque nós, não queremos feijão e empapá, mas hoje em dia, você cozinha uma boa comida, a criança, não quer, tá bom, vou te estacionar um frango, vou fazer não sei o que, não, meu filho não come isto, meu filho não come aquilo, e nós estamos a estragar, o futuro, dessas crianças, crianças que não estão, não são soldados, nós estamos preparados, para o que der, vier, é por isso que amanhã, quando você perde emprego, quando você perde aquela estabilidade, financeira que você tinha, esses filhos daqui, começam a roubar, esses filhos daqui, já te abandonam, queriam ficar em casa de uma tia, que ele liga, que pode listar, aquela vida que você listava, não estão preparados a ouvir, não, não estão preparados a ouvir, amanhã, não estão preparados a dizer, deixa isso, que tipo de mãe você é, não faz o meu trabalho, de casa, e mesmo, há muito tempo, eu me lembro, que quando nós viemos à escola, não fizemos TPC, há muito tempo, era assim, e quando isso acontecia, nós chegávamos em casa, nem dizíamos a nossa mãe, hoje, só do professor fazer assim, a criança já não vai nem entrar, direto, para eles chamarem general, quando chega a dizer, não, eu não pago a escola, para vocês não contratarem o meu filho, eu não pago o meu, eu gasto muito dinheiro, não para o meu filho chumbar, não para o meu filho, não sei o que, eu vou tirar o meu filho, desse escola, e vou lhe colocar na minha escola, será que estamos a educar, ou estamos a destruir, muitas vezes, nós somos o tipo de mãe, que não fazemos o nosso trabalho na casa, e nem deixamos, nem os outros educadores, fazerem o seu trabalho, ninguém pode bater no seu filho, não estou dizendo, que a criança tem que ser, tem que sofrer violência, não, ninguém pode corrigir, existem mães, que nem aceitam, que o pai corrija, o seu filho, brigam, porque o pai, ou deu uma chamada, ou deu uma chinelada, até senti, minha cesareana aqui, criança que eu nasci, e muitas vezes, fazemos isso, em frente das crianças, se alguém, está tendendo o carro, o meu filho, antes de eu me zanar, eu preciso, refletir, há muito tempo, até vizinho, educava o filho, do vizinho, hoje já não, vamos por ser horas, vamos sair, vamos atrás, nem eu fico, fizeram isso, porque é com o meu filho, vamos lutar, por causa dos filhos, estamos a estragar, a sociedade, mulheres, se não, hoje nós tivéssemos, não fôssemos, as mulheres apressadas, aquelas mulheres, bonitas, aquelas mulheres, que querem competir, com outras, porque a outra, vou estudar, eu também vou estudar, porque a outra, trabalha e estuda, também vou trabalhar e estudar, se esquecem, se esposa, se esquecem de ser mãe, você precisa ser, uma mulher organizada, que dá, tempo, tempo, eu fiz faculdade, em muito tempo, mais do que eu devia fazer, sabe porquê? Primeiro eu fazia faculdade, e a escola, o meu esposo disse, sentimos saudades de ti, a minha filha, perguntou a mim, mãe, você trabalha muito, eu não te vejo, ela disse, mãe, pensou, você pediu o que? eu disse, ah, não tenho dinheiro, quando eu puder, vou comprar para ti, eu disse, mãe, você trabalha muito, mas não ganha nada, ela tinha 3 anos, naquela altura, eu disse, porque, de manhã você vai trabalhar, a noite você está a trabalhar, mas quando você vem aqui em casa, nem dinheiro não der, gente, parecia uma declaração banal, o meu esposo disse, eu sentimos falta de ti, eu escolhi, agora, estamos numa condição financeira, não boa, vou tragar faculdades, vou continuar a trabalhar, depois do tempo, vou me ter férias, sem salário, e vou continuar a estudar, ou, vou pedir para estudar de dia, e diminuírem, o salário, nós precisamos ser, mulheres com estratégias, para não, deixar faltar, alguma coisa, dentro da nossa casa, porque a tua primeira missão, não é ir trabalhar, a tua primeira missão, não é ganhar dinheiro, uma missão grande, que a mulher tem, é cuidar do lar, cuidar da família, mesmo que você tenha empregada, a tua empregada, é a sua cara, a tua empregada, só será, eficiente, se você estiver ali, para ensinar, para ir atrás, para excluir, se você ficar sentado assim, vai viver no lixo com a empregada, vai comer mal, com a empregada, o seu dinheiro, não pode substituir, a sua tarefa, de ser, um educador, por excelência, a escolinha, ela está lá, para entreter, os nossos filhos, mas o meu filho, nunca pode ter a educação, da professora, da escolinha, o meu filho, não pode ter a educação, da babá, a babá, tem que ser instruída, educar o meu filho, o meu filho, tem que estar preparado, o meu filho, não pode ser alguém, que me proíbe, nem de viver, não pode ser, ele que diz, como é que as coisas, devem ser, o que é que tem que se comer, aqui em casa, como é que eu devo, me educar, muitas mais, educam os filhos, como os filhos, querem ser educados, e não como, sentaram, entre você, e seu marido, e desejam, que aqui na nossa casa, nós precisamos transmitir, estes fatores, existe muita mulher, hoje, que sofre violência doméstica, porquê? Porque este homem, não teve uma mãe presente, para lhe ensinar, que mulher não se bate, existe muita mulher, que tem falta de respeito, aos homens, está casada, não respeita o marido, não mora o marido, porque não teve uma mãe, para lhe dizer, que mulher não fala alto, para o homem, não teve uma mãe, que lhe ensinasse, que mulher, que o homem, não se aponta ao dedo, primeiro, primeiro, porque, porque, porque nós discutimos, marido e mulher, a frente das crianças, as crianças, começam a ouvir, você dizer, você, não é, pensa que eu quero, pensa que eu quero, você morreu, você vem me satisfaz, você não consegue, vem colocar um palmo, aqui em casa, afinal, o homem, como mulher, eu posso falar com ele assim, minha mãe fazia isso, como o pai, as crianças, aprendem, mais com o que vem, do que com aquilo, que você diz, para elas fazer, há muito tempo, os pais tinham problemas, mas nunca discutiam problemas, em frente das crianças, é por isso que, numa casa, por mais que não tenha portas, em todos os quartos, no quarto de pai, mais sempre tem porta, porque é um laboratório, é escritório, às vezes ali, é um portelo, às vezes ali, naquele quarto, é um tribunal, às vezes ali, é um hospital, é um lugar sagrado, nós encontramos, mães, primeiro, que não conhecem, nem sabem dar o lugar, do filho, onde que o filho, deve estar, como que o filho, deve se comportar, até perante do pai, existem muitos filhos, que não têm respeito, para o pai, respeitam a mãe, e não respeitam o pai, porque às vezes, você se afala, com a tua amiga, a tua criança, a tua criança está ali, até opina, sabe, aquele meu marido, aquele meu empresto, sabe, este mês aqui, uma pessoa me deu, dois mil, me entrega, dois mil, porque você comprou, o que com dois mil, essa criança aqui, se não fosse eu, a ir para a PEP, comprar coisas para ela, ia estar nu, esta criança, aquela ali, nem dinheiro, de roupa, de sapato, não dá, está a crescer, está a ouvir, mãe, a falar mal do pai, que onda, essa criança, vai ter para o pai, depois a criança, a ouvir, mãe, até esse sapato, foi aquele tio, que comprou para mim, não é? Sim, e sabe, aquele meu preto, porque, aquele meu chefe, não conhece, sim, e um dia, ele trouxe sapatos, até pessoas de fora, conseguem comprar, coisas para o filho, para o meu filho dele, ele que é pai, não faz, que implicação, você está dando, a esta criança, que valores, você está transmitindo, a esta criança, uma mãe, que ensina as crianças, a mentirem, porque está ali, está ligado para ti, a irmã, está ligado para ti, e diz que não estou, não posso atender, às vezes, a criança está ali, mãe, chegou aqui, a não ser, vai dizer que não estou, acabar, a criança chega a dizer, mãe, vai dizer que não está, ensinamos as crianças, a mentirem, ensinamos as crianças, a serem preguiçosas, na minha casa, as minhas filhas, sabem, que a empregada de casa, não é empregada delas, é minha, é empregada, é minha auxiliar, você comeu, tirou o prato, lavou, aromou, você tomou um bairro, tirou o barro interior, lava, nós vamos lavar depois, mas você tem que lavar, é por isso, se encontra moças, quando já estou para casa, pastor, posso vir aí, na tua casa, para me ensinar a cozinhar, porque eu não sei cozinhar, que mãe não quis me ensinar, aí ele tem que vir aqui, é o que, é a loja, faz-se assim, faz-se assim, onde estava a mãe, desde a criança, você encontra crianças, de 15 anos, tem babá, a pessoa cuida, daquela criança, como é que aquela criança, vai se tornar uma mulher forte, uma mulher equilibrada, uma mulher que sabe fazer as coisas, no dia das mães, quando eu chorei, a minha filha, apareceu no meu quarto, ela vai completar 10 anos, apareceu no meu quarto, e fez uma balé, com fruta, com fruta, aquilo que tinha ali em casa, uma sobremesa, ela colocou, colocou tudo, então, uma dieta bem rígida, mas eu tive que comer aquilo, que minha filha fez, ela fez, uma coisa, escreveu alguma coisa ali, e disse, feliz dia das mães, para a melhor mãe do mundo, e ela trouxe no meu quarto, quando ela trouxe aquilo, quase que as lágrimas, me caíam, a coisa bem bonitinha, que ela fez, se disse, muito obrigada, filha, sentei com mim, tudinho, aí, eu vi que era fedeira, eu disse, não, as crianças, são o nosso reflexo, ela foi usar a bandeja, que eu uso para dar, o pequeno almoço, ao pai, o meu marido, não sabe, quem é uma caprichada, na mesa, há mais de 10 anos, ele toma o pequeno almoço, no quarto, eu acordo, faço a bandeja, amanhã vou aprender, amanhã às 16 horas, vamos fazer, faço a bandeja, e vou, o melhor da minha casa, não é para os meus filhos, é para o meu marido, sabem, o melhor da minha casa, gente, estou ouvindo algumas pessoas, a murmurarem, é que, as crianças, amanhã, agora nós já vimos, não, 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 semana passada, minha filha disse, mãe, quando eu tiver 16 anos, eu quero estudar em Portugal, o quê? Não, essa aí é terrível, essa aí é a outra, ela disse, eu quero estudar em Portugal, 16 filhos, aí eu comentei com uma esposa, e dizer, filhas, vão ouvir o que a minha irmã está a dizer, ela, com 16 anos, já quer sair de casa, independência, depois vem me voltar de Portugal, vem dizer, mãe, meu noivo, estamos para casar, depois daí, voou, foi embora, se eu não faço o melhor para o meu esposo, se eu não crio um ambiente, você é aquela mãe feita certa toda hora, mandando, a mani, fuxê, mucuí, moutzi, mary, por que que vocês não vêem? Passem daqui, porque, enquanto você, não cria bases sólidas, dentro da tua casa, você vai substituir o seu marido, pelos seus filhos, o melhor, é para os filhos, existem mulheres que estão cheias aqui na sala, que dizem, eu trabalho para os meus filhos, eu estou neste lado, é por causa dos meus filhos, eu não sei, é por causa de... Saia daqui, amanhã bem, vais vir a pregada, porque nós trocamos as prioridades, trocamos as prioridades, a mulher sabe, a Bíblia diz, é que fica a sua casa, a dona destrói com as suas próprias mãos, e também destrói com bocatite a puta, existem muitas mulheres, que mesmo aos seus filhos, eles têm destruído a pessoa forte que é, por causa daquilo que fala, há mães que ali antes de criança começar a namorar, já lhe acusam de namorar, está todo mundo no bairro, há mães que pistou, você é sua pura, você não sabe nada, você é isto, você é aquilo, você não é emprestável, a Bíblia diz, que a vida e a morte está no poder da língua, que bem utiliza, comerá do seu fruto, nós como mães, não temos que tirar palavras erradas, destrutivas, aos nossos filhos, nossos filhos podem não ser melhores, nós temos que, a melhoria dizer, você pode, você pode melhorar, você é incapaz, nós temos que levantar a criança, e não diminuir dizer...